Além da saúde, defesa e agricultura, o PAC Equipamentos também vai priorizar a área da educação. Com a renovação de frota de ônibus escolares, aquisição de novos móveis para salas de aula e a construção de mais quadras esportivas, a ideia é incentivar alunos a irem para a escola e melhorar a qualidade do ensino público no país. Os ônibus escolares parados na porta do Palácio do Planalto indicavam que a educação está entre as prioridades do PAC Equipamentos. Os quase 500 prefeitos que assistiram a cerimônia também puderam ver de perto os modelos das novas mesas e cadeiras escolares. São quase 3 milhões de novos móveis que vão beneficiar 7 milhões de alunos. Os móveis escolares expostos aqui no Palácio do Planalto e que vão ser comprados pelo governo consideram o perfil de cada usuário, seja ele um professor ou um estudante do ensino público brasileiro. Nós podemos verificar aqui as diferenças de tamanhos de mesas e cadeiras. Cada uma delas está adaptada à altura de jovens e crianças e também a pessoas com deficiência. As medidas do PAC Equipamentos, o programa de compras governamentais, foram bem recebidas pelo empresariado. A nossa economia está sendo preparada para uma retomada sólida e firme do crescimento. É uma forma de dar à indústria brasileira e a outros setores da economia brasileira condições de competição no mercado internacional, principalmente quando a gente enfrenta uma crise sem precedentes na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Além de vermos o aquecimento da economia, que isso representa uma arrecadação maior e uma redistribuição melhor e maior de FPM para os municípios, também a possibilidade de nós, prefeitos, sermos atendidos com equipamentos.